Topíssima, né? Poxa, a pegada de AK é foda. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio da Blackstar e hoje nós vamos para mais um review. Tô animadão porque fazia um tempo que eu não gravava nada. A gente teve uns problemas aqui na empresa e houve uma reestruturação e tal. E a gente tá tentando mudar algumas coisas. E nesse meio tempo eu acabei ficando sem tempo de fazer uns vídeos. Então eu começo pedindo perdão pra vocês pelo hiato aí que teve. Mas eu quero ver se eu consigo retomar isso agora. Pena que já tá chegando no final do ano, mas cara, vamos fazendo conforme dá. Eu agradeço vocês que estão sempre no canal, estão seguindo o pessoal. Ligou xingando esses dias aí. Ah, não gravo mais vídeo e tal. Entendo, cara. Conforme vai chegando as coisas aqui, eu vou tentar retomar isso. Tá bom? Então vamos de novo. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Júlio da Blackstar. E hoje nós vamos para mais um review. Então pessoal, o review que eu vou fazer hoje é a de uma cima AK-47CM522. Ok? É uma casinha básica da cima, mas muito interessante. Aproveitei esse final de dia aqui. Cara, no Rio Grande do Sul tá um calor desgraçado nessa época do ano. Tá muito quente. E eu tenho que aproveitar esse final de tarde. Eu vou tentar ser o mais conciso possível. Claro que isso nunca vai acontecer, porque os vídeos sempre duram um tempão. Mas assim, ó. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para aproveitar a luz. Tá bom? Eu vou pegá-la aqui. Então, essa é a AK-CM522. Ok? Tá aqui a caixinha dela. Básica, simples, caixa da cima, aquela normal. Aí, ó. Dá para ver certinho. Tá bom? Vamos desembalá-la aqui. Manual. Ok? E aqui está a AK. Vem então a AEG, bateria, algumas bolinhas teste lixo para jogar fora, né? A bandoleira, a vareta de limpeza, bateria e o MEG. Não sei se eu falei bateria, mas enfim, veio o MEG ali, high cap, ok? Já vamos falar dele na sequência. Vamos lá então. A casão, modelo clássico, imita madeira. Daqui, talvez na tela você deve estar achando que parece madeira, não. Parece mesmo madeira, entendeu? Mas não é. É polímero, ok? Pode ver que é polímero assim, mas é um show, né, cara? O cara que gosta de AK tem que ser o cara certo. Não é todo mundo que curte, velho. Muitos clientes me pedem, ok? Mas é a minoria. A maioria da galera curte o M4 clássico ali e as outras armas. Mas a AK, cara, ela tem um charme especial, ela tem uma ergonomia interessante, ok? Esse MEG aqui, eu falei que ia falar depois, eu vou falar agora, cara. High cap, 550 tiros, tá? Uma arma que mede 87 centímetros, então não é uma arma pequena, cara. Aí, ó. Puta AEG grande do caralho, velho. Aí, ó. No detalhe pra vocês. Topíssima, né? Poxa, pegada de AK é foda. Ela é com a Gearbox V3, lógico, como todas as AKs, tá? A Gearbox é V3, então eu acredito, cara, já fiz alguns testes, tá? Eu acho que a Gearbox V3 é melhor que a V2, cara. Não sei porque todas as AKs que eu peguei, as originais de fábrica, assim, elas já, sem up nenhum, elas já são melhores do que as M4... Vamos lá, calma aí. Do que as M4 do mesmo nível. Tá claro, se eu pegar uma M4 ali, já garibado, de uma marca melhor, componentes melhores, lógico que não é a mesma coisa. Mas, assim, ó. AK, essa 522 aqui, comparado com uma 506, por exemplo, uma M4 506, 507 da cima, a precisão dela é melhor. Pode ter certeza, galera. Essa arma aqui, ó, pra tu pegar e... Pra te pegar e já usar a munição 28 nela de largada, 25, 28. Cara, posso arriscar um troço aqui, ó, de repente até 30. Botou uma trintona aqui, não sei se ela não levanta essa bolinha, cara. Né, AK é foda aí, nesse ponto é a arma bem mais forte, tá? Eu vou destacar alguns pontos que eu acho positivos nessa arma aqui, especialmente, tá bom? Eu já falei do MEG, tá? 550 tiros, pro cara que tá começando, não precisa investir muito em MEG. Esse high cap aqui, ó, catraca, ok? Ele vai dar conta do recado, 550 tiros. Tem opções, tá? Galera, tem opções, ó. Eu tenho aqui um MEGzão, ó. Mid cap, ok? Esse aqui é de 140 tiros. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, acho que é isso aí. 540, depois... 140 tiros, acho que é isso. É qualquer coisa, depois vê lá no site, se tiver, tá? A MEG de AK é uma coisa que, assim, cara, Às vezes tem muito, às vezes tem pouco, tá? Às vezes o mercado tá inundado de MEG, às vezes ninguém tem. Isso é bem... Eu sempre que eu tenho chance, eu compro pra ter na loja, ok? Mas não é sempre. Esses dias ligou um cliente nosso aqui, um cara lá do Rio, ele ligou assim, ó. Oi, alô, da Black Star? Deu sim. Dele, cara, pelo amor de Deus, tem MEG de AK? Que não tinha, entendeu? Nossa, tinha um MEG só e o cara comprou, né? Agora chegou um monte aqui, eu posso fazer o review, tá? Então eu vou trocar aqui pra vocês verem como é que fica o visual. Aí. MEGzão, ó. Esse aqui é o Mid Cap, tá? Aí é outra história, ok? Esse aqui não precisa catraquear, tá? Depois eu confirmo ali a quantidade de bolinhas que tem, eu vou botar embaixo do vídeo aqui, exatamente com a quantidade de tiros, tá? Mas também fica muito bonito, ó. Tem esse MEG na versão preto. Galera, isso é no dia de hoje, tá? Pode ser que amanhã não tenha mais, é que nem eu falei, entendeu? O MEG de AK é mais difícil, como tem pouca arma, então às vezes fica, né, nessa situação. Então, voltando com a original, ok? Eu falei do High Cap, tá? De 500, mas é muito bom pra quem tá começando, entendeu? Legal. O peso dela, cara, ela é... Diz, tá? Que ela é de metal e polímero, cara. Mas pra mim parece tudo polímero aqui. Talvez tenha algum detalhezinho de metal, mas a maioria é de polímero, né? Detalhezinho mesmo. É uma arma, cara, que ela é bem leve, tá? Dois quilos e pouco, ok? Zeradinhas. Dois quilos e pouco, tá? Uma arma legal. Não é das mais leves, tem arma mais leve, tá? Tem arma de um quilo e oitocentos ali, mas dois quilos é legal pra uma AK, que é uma arma maior. E ela tende a ser mais pesada um pouco, ok? Essa arma aqui tem uma particularidade que eu queria falar, cara. A bateria dela vai na coronha, ok? Isso é muito, muito bom. Tem algumas AKs que a bateria vai aqui, ó. É uma bateria chique. Ela é uma linguicinha só, uma perninha só. Cara, é ruim pra caralho de conseguir essa bateria. É ruim mesmo, entendeu? Às vezes não tem quando tem, é caro, entendeu? Essa AK aqui, ó, é na coronha, velho, ó. Desloca isso aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Desloca, põe a bateria aqui. Qualquer bateria cabe aqui, mas não é toda a bateria que tu pode usar nessa arma original, tá bom? Fica esperto aí, ok? Mira dela regulável, ok? É, eu te falei da coronha fixa, tá? Que isso é legal pra botar a bateria, fechou. Já falei do comprimento, gearbox V3. E o que chama muita atenção nessas armas da AK, cara, além da precisão que eu falei do V3 e tal, é a beleza, ok? E é impressionante, cara. Às vezes tu tá na loja aqui, chega um cliente, pá, vim olhar a arma e tal. Cara, quando ele põe o olho assim, o cara acerto. Ele põe o olho na AK assim, cara, ele não quer saber, velho, se as outras armas tem MOSFET, que essa aqui não tem, ok? Se as outras armas tem cano de precisão, que essa aqui não tem, ok? O cara vidrou na arma, ele quer essa, ok? O cano dela é o cano default, aquele 608, ok? Só não tem a medida dele aqui agora, mas o cara consegue depois, tá? Medida do cano interno. Vou botar mais ou menos aqui depois no vídeo, ok? E ela vem com a bateria de 8.4. É uma arma que dá pra usar a bateria de lipo de 7.4 sem mexer e de 11 botando um MOSFETzinho aqui, tá bom? Então assim, realmente, eu vou testar ela com a de 11, que eu tenho aqui carregada, ok? Não vou testar com a de 8, porque elas vêm realmente sem carga nenhuma essas baterias, né? Então eu vou testar com a minha de 11, não vai dar pra nós mensurar o ROF dela, né? Vai dar pra mensurar só o FPS, ok? O ROF dela é bem baixinho com a de 8. O ideal é meter uma de 11. Se tu for vida louca, velho, mete de 11 lá e se queimar o contato gatilho, daí se troca, entendeu? Mas daí é por tua conta, tá? Ela é feita para bateria de 8.4 de níquel ou pra 7.4, se não botar MOSFET. Se botar MOSFET, dá pra botar uma de 11, ok? O sol já tá se pondo aqui e eu vou dar uma acelerada aqui no teste, tá? Ela é high cap, eu nem precisava estar usando o BB Loader, mas eu quero acostumar, entendeu? Sempre que tu for carregar um high cap e tal, o ideal é não botar pouca bolinha, cara. Põe no talo. Enche, entendeu? Enche lá em cima porque não tem perigo da munição não subir e tal. Às vezes é muito comum o cliente que é novo, ele compra uma K, põe 5 tiros aqui dentro e não tá subindo, não tá alimentando a arma, entendeu? High cap realmente tem que botar bastante munição. Até o talo ali. Tô carregando aqui. Nós vamos fazer aquela famosa cronagem. Já sei já que vai dar mais de 400, tenho certeza, entendeu? Daqui a pouco eu posso morder a língua. Vou descobrir com vocês. Essa arma é novinha. Aqui, ó. Tá com a tag ali, ó. Nunca tirou, ok? Nós vamos testar agora. Detalhe pra botar o mag de AK, tá? Diferente de M4. M4 só a pau. Aqui, ó. Tem um dente aqui, ó. Tem que botar primeiro na frente e botar atrás, ok? Nessa chavezinha aqui. Esperta, galera que não tem AK, não conhece, às vezes se bate um pouco pra carregar a arma, tá? Então, já tô com o crone. Ah, vou botar a bateria. Pra botar a bateria, tá? Já tá com a bolinha, tá sem bateria. Tem que apertar aqui assim, ó. Aperta aqui, ó. É meio chatinho o início, porque ela é nova, tá? Depois você fica mais tranquilo. Aperta, ela vai, ó. Abri a tampinha. Puxou. E o espaço que eu prometi, que eu falei pra vocês, tá aqui. Dá pra enfiar 600 mil baterias aqui dentro, tá? Tem o fusívelzinho ali, já gostei, ó. Esse é legal, ok? Vou botar a bateria. Vou deixar aberto mesmo aqui, galera. Só pra testar, tá? Não vou fechar tudo, não. Só botar assim, ok? Então, aqui, ó. Eu botei uma bateria de 11 pra teste, tá, pessoal? Vou dar aqui medo de disparos. Não tem problema nenhum, tá? O que não dá pra fazer, a galera pegar uma arma que nem essa, botar uma bateria de 11 e colar o dedo. Aí, boa noite pro gaiteiro, né? Já sabe. Então, crone ligado. Cara, fazia tempo que eu não fazia isso. Massa. Ela tem os três modos de tiro, tá? O seletor de tiro é na lateral, ok? Semi, full auto e travado. Como todas essas eggs aí, isso não tem muita diferença. Pra fazer um comparativo interessante, cara, dá uma olhada, eu vou deixar aqui em cima no vídeo, tá? O review da Imitation Wood, da G&G, da AK Imitation Wood, que é bem parecida, assim, visualmente com essa, só que a qualidade é melhor, mas dá pra fazer um comparativo entre elas. É interessante isso aí, cara, tá? Vai ter um parâmetro. Ok? Vamos croná-la aqui. Carmo, grande pra caralho. Conforme eu imaginava. Conforme eu imaginava, vamos ver se dá pra ver certinho ali. Dá, né? 413 FPS. Não, 411.3. 411.3. Tá? Então, isso aí nós já imaginava, né? Também já imaginava que apareceu os cachorros quando eu começasse a atirar e tal, tudo isso ia acontecer. Mas, enfim, né? Uma arma que nós já sabíamos, eu já sabia, tinha certeza, só por ser cima, isso já denota o FPS alto, né? Então, é uma arma que realmente não deixa a desejar no quesito FPS. Ok? Deixa eu remover a bateria, deixa eu só dar os tirinhos aqui. Vou ficar devendo o Rolf, tá? Porque não tinha tempo hábil de carregar uma bateria de 8. Ok? Então, vou ficar devendo pra vocês o Rolf. Pra fechar o mesmo caminho, tá? Isso aqui é chato pra caralho, velho. Depois, com o tempo, tu pega o bisu. Ó. Fácil pra mim, porque eu já tenho a mãe, mas é pra todo mundo. Eu queria mostrar o hop-up dela. O hop-up dela é diferente da M4, tá? Tu puxa aqui atrás, ó. É aqui, ó. Ali, ó. Tá? E tu vai deslizar uma alavanquinha que tem ali pra aumentar e diminuir o spin da bolinha. Ok? Tá aí muito legal, velho. A K é um troço que começou a vetar um pouco o ar, talvez vai atrapalhar o vídeo, tá? Mas esse fim de tarde tá massa. Tá legal, cara. O que pode ser mais legal, cara? Tô aqui na minha empresa, coisa que eu adoro fazer. Tô num pôr do sol bonito com a K na mão. Aqui, ó. Fechou, galera. Então tá aqui, ó. Mais um visual dela pra vocês verem. Ó que uma cena legal, velho. Não é por nada, né, cara? Essa arma aqui resiste ao tempo, né? Então aparece armas mais modernas, que são até melhores, mas eu acho que a K é como 1911, entendeu? É um clássico. Então aqui, ó. detalhada, tudo certo. Espero que eu não tenha esquecido nada, tá, pessoal? Porque afinal de contas faz um puta tempo que eu não gravo nenhum vídeo, eu tava até com saudade, tá? Então agora eu tenho uma ajuda aí, vamos ver se a coisa engrena e eu posso fazer mais vídeos e quem sabe fazer o canal crescer de forma mais rápida. Pessoal, qualquer dúvida entre em contato com a loja, tá? Nós temos o nosso site aqui que a gente tenta manter atualizado, ok? Com todas as coisas, tudo certinho. E qualquer dúvida, meu, tem o nosso WhatsApp, vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra ali, conversa com a gente, pede informação, pergunta, cara, antes de fazer uma compra aqui ou em outra loja qualquer. Faça perguntas, cara. Se entere, veja os vídeos, entendeu? Volta de novo se tiver com dúvida, mas, cara, aproveitem isso aqui, cara, isso aqui é muito legal. Eu quando comecei a jogar lá, paintball, muitos anos atrás, nós não tinha nada, não tinha nem internet, tinha internet, cara, peraí, eu sou tão velho. Tinha internet, cara, mas nós não tinha esse site, vídeo que nós podia, ninguém fazia review de nada, então, cara, a gente comprava tudo nas fotos, era uma merda. Agora, cara, tem os review, tem as coisas aí, só pra vocês acessar, olhar os troços, se informar e fazer a melhor compra que o dinheiro de vocês pode pagar, tá bom? Vai uma dica, uma ótima arma pra começar ou, quem sabe, né, um cara que curte o... Tinha que cagar no final do vídeo, né, cara? Putz, que merda! Enfim, tá? Tá aqui a arma, esses cachorros, filho da puta aqui, ó, foda-se! Valeu! O review que eu vou fazer hoje, tá? É da AK-104... Ah, esqueci de colar, esqueci da minha cola, velho, peraí. Já tô aqui, então, com ela, tá? AK-zão, clássico, uma arma de... sempre... uma arma que... Cara, muito tempo pra você gravar, o cara perde a mão, tá ligado? Muito atrapalhado. Download de novo, tá? Assim, dessa distância que vocês estão aqui, na tela, pode até parecer que é madeira, mas é polímero, ó. Bem legal. Aí, começou. Tá, tava demorando. Agora... Cara, eu nem atirei ainda. Putz, que pariu. puta raiva, velho. Tem tempo, tá ligado, pra fazer o troço, saca a churrada, eu não... Vamos meter a si mesmo, zaca, se foda. Inferno. Tchau.